E aí, Dinarte, esse rádio aqui tem ainda 7, 8, 5, 2, 3, 9, 8, 5? Não, tira e bota aquele lá, ó. Dinarte, essa palhozinha é gripada? É um pouquinho tunada ela. Botamos uma turbininha assim, caprichada, para ver se ela voa um pouquinho. Alguém pode vir aqui? Pode, se quiser, estou à disposição. Pode vir que eu crio. Dá um pouquinho, Dinarte. Pode vir.